Salve, salve rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 Bom galera, no vídeo de hoje, se liga no naipe que tá esse vídeo galera Bom, mas antes de começar o vídeo, estou aqui pra dar um recadinho pra vocês Estou aqui pra falar com você que assim como eu, curte um canal de Daily Vlog Estou aqui pra falar do canal de um parceiro meu, Divanzir Félix Um canal da hora, um canal família, um canal aí pra você assistir com a tua família Bom galera, o canal dele é esse daqui, Divanzir Félix É um canal de Daily Vlogs também, é um canal onde ele mostra aí o seu dia a dia no serviço Fala sobre plantações, enfim, é um canal bem família mesmo, um canal top Um canal que vale a pena você se inscrever e assistir aí com a tua família Vai lá dar uma moral lá pro cara, que o cara é parceiro aqui do canal Daniel 025 E não esquece de comentar nos vídeos dele lá, vim pelo canal Daniel 025 Porque aí vocês vão estar dando uma moral pra ele e também dando uma moral pra mim aqui, né Que ele vai estar sabendo que vocês estão indo até lá através aqui do canal Daniel 025, ok? E eu me comprometo a dar, amei, né, a dar um coraçãozinho no comentário de todo mundo que comentar lá no canal dele E se inscrever lá no canal dele e comentar lá no canal dele que veio pelo canal Daniel 025, ok? Então eu peço por gentileza, vão lá, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo Pra vocês irem lá e acompanharem o canal dele lá, que é um canal top, como vocês estão vendo, né Eu já estou inscrito no canal dele, porque realmente o cara merece aí essa força da rapaziada aí, ok galera? E agora bora pro vídeo que tá top Bom galera, muita gente me pergunta o que é que acontece quando a fibra da internet, fibra ótica, rompe Quando dá mau contato entre a fibra e a ONU, ou seja, o molde da sua internet Gente, esse vídeo eu tô gravando agora, neste momento A minha fibra está corrompida, eu não sei se corrompeu com a chuva Algum caminhão bateu no poste Eu tô olhando ali, parece que não tá nada rompido ali Deve ser lá na central, em algum lugar que foi rompida a fibra aqui, gente Mas o fato é que hoje eu estou aqui pra gravar esse vídeo pra vocês Pra tirar a dúvida de vocês que, assim como eu, antigamente Já aconteceu várias vezes isso comigo, né, na primeira vez É, eu não sabia, mas agora eu já sei O que é que acontece quando a fibra rompe, gente Já rompeu várias vezes aqui na minha casa, né Na época que eu tinha outra internet, já tinha rompido também E agora rompeu aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui neste vídeo, beleza? Pra vocês se ligarem pra quando acontecer isso com vocês Vocês já saberem que é problema de contato com fibra, beleza? Aí vocês vão saber quando é, de fato, algum problema de software Ou quando é problema de hardware Que no caso é a fibra, né A fibra é algo físico, né E automaticamente o hardware acaba afetando o software, né Porque se não tem o hardware, não vai ter como o software passar Fechou? Então, sem enrolação, bora pro vídeo Então Aí galerinha, vocês estão vendo? Esse aqui é minha ONU, ok? É meu molde E aquele lá é o meu roteador Como vocês estão vendo, ele está vermelho ali E ele está vermelho piscando aqui, ó No LOS Gente, quando estiver piscando assim Significa que a sua fibra não está tendo contato com o aparelho, né Com o seu molde, ok? Então, quando estiver piscando assim Essa luzinha piscando Do jeito que está o meu aqui Como vocês estão vendo, ó É sinal que a fibra não está tendo contato com o aparelho Eu não sei o que aconteceu aqui Eu não vou mexer porque com certeza é problema lá fora Eu já vou ligar pro meu provedor daqui a pouco Pra ver o que está acontecendo Porque, ó Olha isso Né? E vocês estão ligados que eu não posso ficar sem internet aqui, né Gente? Senão, adeus e dê um papo pra vocês Felizmente, né? Acontecer esse probleminha aqui Resolvi gravar pra vocês Pra vocês saberem Quando rompe a fibra, gente É este tipo de sinal que dá na sua ONU Ou mais conhecido como molde de internet Entendeu? Dá esse sinal aqui E automaticamente cai o sinal lá, né? Porque Se não vem aqui Não tem comunicação lá Que é o roteador Entendeu? Então É Isso que está acontecendo aqui Rompeu a fibra em algum lugar Eu vou ligar daqui a pouco Pra ver o que está acontecendo Eu não sei se rompeu a fibra aqui perto de casa Ou se rompeu geral, ok? Se rompeu geral Depois que esse vídeo for postado Comentem aí Vocês que estão daqui de Buri Comentem aí se a de vocês Da PR Telecom Também parou, gente Porque o meu aqui Pum! Parou tudo, molecote Parou tudo Estou sem internet aqui Mas já vou ligar Daqui a pouquinho Já vou ligar pro meu provedor É Vou dar um jeito de ligar pro meu provedor E ver o que está acontecendo Pra eles virem arrumar aqui Porque, né? Felizmente eu não posso ficar sem internet Né, rapaziada? Vocês estão ligados Como é que nós estamos aqui Nós não podemos ficar sem internet Se não Adeus, vídeo é um top pra vocês Fechou? Mas é isso aí, galerinha Resolvi fazer aqui esse vídeo Pra mostrar pra vocês Pra quem já sabia Beleza Pra quem não sabia Como é o sinal De... De aviso aí, né? O sinal de alerta De quando a sua internet Tá rompida E quando ela foi apenas Desligada por manutenção, né? Às vezes eu até fico assim Porque... Coisa mais Geralmente quando fica assim É problema de fibra Beleza? É problema de fibra ótica Que rompeu em algum lugar Da cidade aí Foi rompido O ramal Que alimenta É... O meu bairro aqui É... Então por isso que eu quero saber Depois que esse vídeo for postado Eu quero saber Se A de vocês Continuam Funcionando, né? Ou melhor Estavam funcionando Porque a hora que eu vou postar isso aqui Já vai estar montado, né? Se estavam funcionando Ou se só É... O meu é que Parou aqui, né? Eu vou ligar Desligar a ANU Pra vocês verem, ó Vai Desligar ANU E vamos ligar de volta E como vocês estão vendo Ela vai ligar Normalmente Olha aqui Vou mostrar pra vocês Se ela vai ligar Normalmente Porém Não vai ter contato, né? Não sei que volte Mas vai que eu desligo Aqui e volto, né? Quer ver? Vamos ver se vai voltar Não vai voltar, gente Tem problema de rompimento de fibra Aquilo ali Ai, tomara que volte, cara Não, mas não voltou ainda Olha Não tá vindo aqui, ó Ele tem que ficar aqui Uma luzinha Oxe Vai que é pra hoje Aqui, ó Olha aqui Ali deu vermelho, né? E aqui, ó E aqui já começou a piscar aqui, ó Problema de fibra, gente Quando tá piscando assim É problema de fibra Fechou? Eu já tô acostumado Porque várias vezes De romper Fibra aqui, né? Eu trabalho com isso, né, gente? Eu mexo com Computação Formato celular Formato computador Já tô ligado na parada Como é que é, né? O negócio quando para aqui De funcionar por fibra E quando é Problema de desligamento Programado Infelizmente Vou ter que ligar lá Pra arrumar isso aqui Porque sem internet Aí não fica, né, cachorro? Essa aí é a bracote Não pode ficar aqui Sem internet não Porque senão É... Não dá, né? Eu sou livre, gente A gente precisa da internet aqui Tanto pro serviço Que eu trabalho Tanto como o YouTube Aqui também A gente não pode ficar sem Postar vídeo pra galera aí Fechou? Bom, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Demais Se vocês gostou Explode esse vídeo de like Fechou? Né? Porque a gente precisa aí É... De uma boa meta de like Pra gente subir na plataforma Eu conto com o apoio de vocês aí Fechou? Me ajude aqui nessa E não esquece de se inscrever No canal parceiro aqui Beleza? Que o cara é filé O cara é gente boa mesmo O cara é da hora É... Vamos lá dar uma forcinha Pra ele lá no canal De Vanzir Félix lá Que o cara tá Fortalecendo nós aqui, né? Tá patrocinando nós aqui Com o seu carinho Com o apoio Com a dedicação Fechou? Bom, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Demorou? Ativa o sininho de notificação Pra não perder Nem vídeo novo Aqui no canal Da linha O 025 Tão vindo nessa? Tamo junto É nóis Valeu! Até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!